Você vai ver que viver sem mim é pior Você vai ver que viver sem mim é pior Aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Não há mais jeito, nosso amor feito Você vai viver só Melhor Já dei um chega e vou provar que sou maior Você vai ver que viver sem mim é pior Você vai ver que viver sem mim é pior Estou em tempo de paz, sofrer de amor nunca mais Já não me lembro a cor dos olhos teus Aceitando o riso, dominei as lágrimas E aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Não há mais jeito, nosso amor feito Você vai viver só Melhor Já dei um chega e vou provar que sou maior Você vai ver que viver sem mim é pior Você vai ver que viver sem mim é pior Estou em tempo de paz, sofrer de amor nunca mais Já não me lembro a cor dos olhos teus Aceitando o riso, dominei as lágrimas E aprendi a dizer adeus E aprendi a dizer adeus Lalaia, laia, laia, laia Lalaia, laia, laia, laia Aprendi a dizer adeus Lalaia, laia, 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 laia Aprendi a dizer adeus Lalaia, laia, 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 laia Com licença está na minha hora de chorar Paciência, quero me desabafar Só quem perdeu seu grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Quero ver te chorar Quero ver te chorar Que não sou teu Quero ver te chorar Que não sou teu Quero ver te chorar 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 E não sofreu Deixa meu pranto rolar Hoje eu quero sofrer A recordação de um grande amor Faço do pranto a toda amiga dor Nesse tranto faz parte do meu desamor De novo! Nesse tranto faz parte do meu desamor Nesse tranto faz parte do meu desamor Nesse tranto faz parte do meu desamor Nem vem me falar do romance que já se passou Nem vem, nem vem Você já me conhece e sabe quem eu sou Estou chegando agora E já vou embora É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh É infeliz assim É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh É infeliz assim Vem, vem Vem, vem Me falar do romance que já se passou Vem, vem Vem, vem Você já me conhece e sabe quem eu sou Que estou Estou chegando agora Vem, vem E já vou embora Me conhece Me conhece muito bem E já vou embora É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh É infeliz assim É com minha viola e meu tamborinho É infeliz assim Vem, vem Não sei qual a razão Que virei reforçar Me conhece muito bem Não tem meu amor que não tem Que amei Pra nunca mais amar Vem, vem Vem falar do romance que já se passou Vem, vem, vem Vem, vem Você já me conhece e sabe quem eu sou Estou chegando agora E já vou embora É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh Serei feliz assim É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh Serei feliz assim É com minha viola e meu tamborinho Oh, oh Serei feliz assim E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar Desde todo lugar por onde andei Corre ali e vai lá Eu só trouxe tristezas pra contar Corre ali e vai lá Avisa Maria que cheguei Foi bem dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar É bem Quando saí daqui Sofri Mil desenganos por aí Paguei Por todo mal que fiz Marquei Marquei Me fez feliz Me fez feliz Me fez feliz Ora veja como errei Avisa Maria que cheguei Cheguei Dessa vez Dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar Lá 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 Dessa E Atenção, lado em meu coração Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Por você sempre senti Carinho, amor e afeição Hoje estou desiludido Com sua ingratidão Você fingia gostar de mim Demonstrando lealdade Na inocência lhe dei O meu amor de verdade Que decepção, decepção Atenção, lado em meu coração Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Por você sempre senti Carinho, amor e afeição Hoje estou desiludido Com sua ingratidão Você fingia gostar de mim Demonstrando lealdade Na inocência lhe dei O meu amor de verdade Lá, 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 lá Cunderela no morro é Preta lavadeira sim senhor Não vem sapato pra perder na escadaria Mas tem samba pra cantar pro seu amor E quando os tamborins repicam no terreiro A nega vira princesa Do carnaval brasileiro Quanto esplendor naquele vestido de prata Maria é de estar que na noite não te pôr Mas conta água do sol que arregou na lata Juá, juá, juá Um morro pra sonhar tem quatro dias Juá, juá, juá E a Cinderela volta a ser Maria Cunderela no morro é Preta lavadeira sim senhor Não vem sapato pra perder na escadaria Mas tem samba pra cantar pro seu amor E quando os tamborins repicam no terreiro A nega vira princesa Do carnaval brasileiro Juá, juá, juá Quanto esplendor naquele vestido de prata Maria é de estar que na noite não te pôr Mas conta água do sol que arregou na lata Juá, juá, juá Um morro pra sonhar tem quatro dias Juá, juá, juá E a Cinderela volta a ser Maria Não, eu não vou me embora Porque fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Quando o samba começa não atento não Ninguém nem se meu amor chegar Eu não fico com quem Saí do samba para amar Eu não vou e por isso eu não vou e para Porque fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Eu não vou e por isso eu não vou e para Eu não vou e por isso eu não vou e para Eu não vou e por isso eu não vou e para Quem vai tocar meu tamborim Quando o samba Quando o samba começa não atento não Quando o samba começa não atento não Quem vai tocar meu tamborim Quem vai tocar meu tamborim Hoje é dia de tristeza Hoje é dia pra chorar Hoje é dia que a saudade vem Vem pra me machucar Hoje é dia de tristeza Hoje é dia pra chorar Hoje é dia que a saudade vem Vem pra me machucar Vem os sonhos, rasos d'água Esta mágoa, eu já sei porquê É que a saudade já chegou Chegou pela mão, trouxe você Hoje é dia de tristeza Hoje é dia pra chorar Hoje é dia que a saudade vem Vem pra me machucar Vem pra me machucar Vem os sonhos, rasos d'água Vem pra me machucar Esta mágoa, eu já sei porquê Vem pra me machucar É que a saudade já chegou Vem pra me machucar Vem nos sonhos, rasos d'água Vem nos olhos, rasos d'água Vem pra me machucar Vem nos olhos, rasos d'água Vem nos olhos, rasos d'água Perdão Pela nossa de você A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba, ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba, ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Sou um poeta apaixonado e vivo a cantar Não deixo a tristeza me dominar O morro e a viola são minha sedução Eu canto e não me esqueço ela não A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba, ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão que eu senti no coração Eu não quero, não quero chegar ao fim Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Eu não quero, não quero chegar ao fim Eu não quero, não quero chegar ao fim Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Vai, vai saudade A bandana e o meu barracão Quero sorrir e cantar Um novo amor está pra chegar Meu coração Meu coração é quem diz Quero viver feliz Meu coração é quem diz Quero viver feliz Eu não quero Eu não quero Não quero chegar ao fim Já é demais Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai saudade Vai, vai saudade Vai, vai saudade Quero viver feliz Meu coração é quem diz Quero viver feliz Eu tenho o destino da madeira Que canta Quando morre na fogueira Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu sofro, sofro tanto, meu senhor Canto pra esquecer a minha dor Quando nova mágoa em meu peito Vem morar Eu faço mais um samba popular Quando nova mágoa em meu peito Vem morar Eu faço mais um samba popular Eu faço mais um samba Eu faço mais um samba Basta analisar Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu sou, 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 portanto meu senhor Canto pra esquecer a minha dor Quando um novo amado aí meu peito Vem morar eu faço mais um samba popular Quando um novo amado aí meu peito Vem morar eu faço mais um samba popular Me pergunta o que você faz Se eu sou tão infeliz Para paliar meus sofrimentos Basta analisar nos sambas que já fiz Para paliar meus sofrimentos Basta analisar nos sambas que já fiz Basta analisar nos sambas que já fiz Basta analisar nos sambas que já fiz Favela Numa vasta extensão Continua uma plantação Basta analisar nos sambas que já fiz Basta analisar nos sambas que já fiz Favela E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de a nova aquarela É ali que o lugar Então passa a se chamar Favela Favela É ali que o lugar Estão passa a se chamar Favela 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 Obrigado.